Efésios 4, 26, o apóstolo Paulo nos ensina Não deixe o sol se pôr sobre sua ira A grande ideia do que Deus hoje quer nos ensinar é que nós não podemos estar guardando o rancor e a cada dia nós precisamos aprender a zerar o cronômetro da nossa história Sabe aquelas situações que trazem ressentimento, angústia? Você não pode estar achando isso de um dia para o outro O que Deus quer é que a gente a cada dia reescreva uma nova história e esteja pronto a recomeçar deixando para trás aquelas coisas que já foram amargadas na nossa vida Como o sol vai se pôr, isso quer dizer que um capítulo está encerrando e um novo tempo, um novo capítulo, uma nova série é um novo momento para você reescrever com amor, com perdão, sem ressentimento e entendendo que o sol da justiça vai voltar a brilhar sobre a sua vida para um novo tempo de muita paz E aí E aí E aí